Epa, reuia! Epa, reuia! Salve Nossa Mãe Ansan! Salve essa noite de hoje! Salve Nossa Mãe Ansan! Espante todos os erros negativos, todos os espíritos de quiúmbas e zombeteiros que muitas vezes nos perturba e nos tiram da nossa caminhada. Então vamos cantar bem bonito pra Nossa Mãe Ansan! Nossa Mãe Ansan, que tem força, que tem firmeza naquela que demanda é a energia feminina com toda a sua potencialidade. Aê, pa, reuia! Epa, 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 reuia! Música 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 Música